É pessoal, é obrigado a fazer a lixeira, aí você faz a lixeira, põe o lixo na lixeira. Para facilitar o trabalho, sem criticar o gari, ele joga o lixo no chão, amontoa no lugar só para o caminhão parar uma vez só. E os animais soltos pela rua, vem e faz a maior bagunça. E pensando se um animal desse comer um plástico desse, ele pode morrer. Isso aqui é na Alameda dos Mógnus, morada nova, próximo de um 600 aqui.